olá pessoal tudo bom com vocês eu tô de boa graças a deus então começando mais o vídeo olhei porque tem um pau ali hoje é um vídeo diferente a gente tá numa parte da área da vale é isso aí galera a gente vem conhecer uma das florestas grande aqui do nosso estado do espírito santo e venho trazer umas imagens muito linda pra vocês galera se você não foi inscrito se inscreva deixe seu like pra tá ajudando fortalecendo a gente galera e é isso aí acompanha o vídeo aí E 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 aí Galera, é muito lindo. Por isso eu tô com a natureza. É um gambino. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL